E aí, cambada! Hoje eu tô trazendo mais um controle da 8-bit 2 pra análise. E é um produto curioso, porque essa empresa ficou famosa por criar ótimos controles baseados nas peças da Nintendo. Mas este aqui vai pros lados da Sega. O M30 é um gamepad Bluetooth que dá uma leve misturada nos visuais dos controles do Sega Saturn, a versão japonesa, e do Mega Drive também. Já de cara, eu preciso dizer como esse é um item com uma qualidade de construção inquestionável, como já é de praxe nos lançamentos da 8-bit 2. O material é excelente, o acabamento, os encaixes super precisos, e os botões tem um feedback acima da média. Vocês sabem que eu não curto exageros, e mesmo assim posso dizer que a construção desse controle tá acima do que a gente encontra em produtos de empresas maiores, o que é uma situação curiosa, né? Os botões de ação são ótimos, mas o que me deixou fã logo de cara foi o direcional em cruz, que é macio e super preciso. Realmente me levou direto pra aqueles tempos de Sega Saturn e Mega Drive. Eu testei esse cara tanto no PC com Windows 10 quanto no Android, e o desempenho geral foi dentro do esperado, com boa resposta e input lag bastante controlado, ou seja, sem atrasos notáveis entre os comandos no controle e a resposta na tela. Ele tem função turbo que funciona bem, mas infelizmente não vem com motores de vibração, o chamado rumble, que seria um adicional bacana se viesse, mas enfim. E claro, é um controle que não tem direcionais analógicos, o que vai limitar o tipo de game em que você vai poder utilizá-lo, já que muitos dos mais modernos precisam de uma ou duas alavancas. Ah, também preciso notar que eu fiz um teste bem rápido com o Nintendo Switch, e o que eu percebi é que logo de cara o layout dos botões nesse console fica um pouquinho estranho. Mas quem se interessar por ele pra utilizar com esse videogame, eu recomendo que faça uma busca no Google sobre remapeamento dos botões do M30 pra funcionamento com o Switch, porque existem combinações de botões aqui que mudam um pouco o layout e deixam de repente mais confortável. Em alguns emuladores de Android também é possível que o layout dele não seja 100% reconhecido logo de cara, mas é algo que pode ser resolvido sem tanta dificuldade no menu do emulador, com um mapeamento rápido. O carregamento acontece através da porta USB-C que ele tem em cima, acompanha o cabo USB-C na caixa, e em meu uso a bateria deve ter durado até mais que as 18 horas prometidas pelo fabricante, o que é excelente. É realmente um controlinho que você usa, pensa e realmente não encontra defeitos sérios. Levando em consideração que ele não tem direcionais analógicos, vai que vai. Ainda mais porque não é um item caro, ele fica girando ali em torno de 25 doletas. Ah, e só pra deixar claro, essa aqui é a versão Bluetooth do M30, que foi feita pra utilização em PCs, Macs, Android e Nintendo Switch. Existe um adaptador que faz com que este acessório funcione no Mega Drive original, mas é um adaptador meio carinho. Custa ali em torno de 20 dólares, o que é mais ou menos o mesmo preço da outra versão do M30, que tem conexão wireless de 2.4 GHz, e vem já na caixa com um adaptadorzinho pra funcionar no Mega Drive. Então é isso, fiquem cientes de que existem essas duas versões. A Bluetooth, que eu testei pra esse review, e tem um adaptador caro pra funcionar com o Meginha, e a 2.4 GHz, que já é voltada pra esse console old school. E é isso, pessoal. Eu recomendo sim e com louvor, porque foi aquele produto pelo qual eu criei altas expectativas, e quando chegou aqui e eu usei, ele simplesmente atendeu a praticamente todas elas. Pra quem se interessar pela compra, eu tô deixando aqui embaixo do vídeo na descrição, o link pra importar tanto esta versão Bluetooth, quanto a outra que já é direcionada pro Mega Drive, beleza? É uma importação que não tem muitos problemas, porque tanto este controle quanto os outros da 8-bit-do que eu peguei, não foram taxados e chegaram com uma velocidade até boa. Se vocês decidirem pela compra, eu peço que utilizem os meus links, porque aí vocês me dão uma força. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, não deixem de tocar no gostei aqui embaixo, joinha. Pros que ainda não são inscritos, toquem em inscrever-se depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força muito importante. É de graça se inscrever, então façam isso. Sigam-me nas redes sociais também, que aparecem na tela e que também estão na descrição, beleza? E a gente se vê.